Me vista a mim Quando ninguém me viu Me amaste a mim Quando ninguém me amou Me vista a mim Quando ninguém me viu Me amaste a mim Quando ninguém me amou E me diste nome Eu sou a tua menina A menina de teus olhos Porque me amaste a mim E me diste nome Eu sou a tua menina A menina de teus olhos Porque me amaste a mim 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 Te amaste a mim Te amando a minha vida Te amo mais que a minha vida Te amo mais que a minha vida Más Te amo mais que a minha vida Más Te amo mais que a minha vida Te amo mais que a minha vida Más E me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mi E me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mi Me amaste a mi Yo soy tu niña de tus ojos Yo soy tu niña de tus ojos Y me amaste a mi Y me amaste a mi